As culturas antigas já revelavam as árvores como entes sagrados, dotados de altos poderes simbólicos e espirituais. Estar em contato com as árvores é estar em contato com as forças divinas. Se lembrarmos, ao olhar estes seres, das tarefas que realizam e do que elas representam, permitiremos que os espíritos construtores da natureza, os devas, encontrem meios de trabalhar as energias mais internas e sutis do planeta. A consciência das árvores atinge níveis divinos e busca todo o tempo melhorar o corpo celeste em que habita. Elas estão também conscientes de nossos veículos interiores. Percebendo as vibrações e reações de nossos corpos sutis, as árvores mudam, segundo com o que emitimos e o estado em que estamos, revelando o nosso próprio interior. A vida destes seres revela ensinamentos profundos. A verticalização das árvores, em busca do sol e da luz, coligando a terra com o alto, é um movimento simbólico que os homens deveriam imitar. Devemos também nos verticalizar, buscar a luz do infinito, ser ponte entre matéria e espírito. Essa ponte pode ser criada por meio da oração. O trabalho da humanidade é aprender a orar, fazendo à sua maneira o mesmo trabalho que as árvores, trazer o céu para a terra e colaborar com a consciência planetária. Nesse movimento, elas nos ensinam também que tudo o quanto existe no universo é parte de uma unidade. Os mundos visíveis e invisíveis estão interrelacionados e nós somos parte do todo. Temos que buscar em nossos corações qual a parte que nos cabe nesta teia da criação. Entender o que realmente viemos fazer neste planeta. Conscientizarmos-nos da nossa tarefa, no sentido de nossas existências e aproximarmos da consciência superior. Cada um de nós recebe uma combinação especial de dons, que são como os frutos ocultos dentro da árvore sagrada. Em certo sentido, o fruto que ainda não apareceu não existe. Entretanto, a capacidade de dar frutos está presente, em potencial, no interior da árvore. Para estes frutos ganharem vida, para estes dons aflorarem, basta nos conscientizarmos que este potencial é real e que já está dentro de nós. Cabe-nos apenas criar condições para que se desenvolvam e possam servir aos demais. As árvores sagradas, com suas missões e lições, precisam de nossa colaboração. Um passo importante é interrompermos a engrenagem de destruição em que estamos inseridos. Onde o abate de animais para consumo é natural, a destruição das florestas para a manutenção deste hábito é incentivada. E a violência e a ganância ao explorar o reino vegetal são perpetuadas e ensinadas a gerações, impedindo que aconteça no planeta a ligação entre o céu e a terra. Podemos compensar o sofrimento das árvores, cuidando das que estão próximas a nós e desenvolvendo nosso amor e gratidão por elas. Uma oferta simples e sincera, através de uma mudança na consciência, por meio da oração e do serviço altruísta aos reinos da natureza, podemos começar a curar a dor das nossas matas e florestas. Possamos nós, cada dia a mais, respeitar e amar as árvores, pois só assim a regeneração do planeta será possível. Possamos nós, seguir o exemplo destes sagrados seres e crescer em direção ao alto, deixar aflorar e distribuir nossos dons e adentrar com nossas raízes no solo das verdades universais. Legenda Adriana Zanotto